Autoriza o árbitro, Thiago Carleto pegou firme e que golaço! Golaço do Botafogo! Vim para o torcedor do Fogão na Independência! Uma pumba que explodiu no gol do América! Eu falei que o Thiago Carleto pega forte na bola! Com a perna canhota! A bola foi morrer no fundo do gol do goleiro João Ricardo! Thiago Carleto é o nome da fera!